Anny! Anny! Segura aí pra cá. Ok. Não, quem está na frente? 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 Mandamos! Mandamos! Vai, vai, vai! É só pra tirar foto. É só pra tirar foto. Anny! Vamos cá. Vai, vai. Sai da frente, juiz. Tem que inventar um tripé. Um tripé para iPhone. Tira a perna, tira a perna e pesa nele. Tira a perna e pesa nele. Vai bater, vai bater. Tira a perna e pesa nele. Tira a perna e pesa nele. Não solta, não solta se apegar. Está ganhando, não solta se apegar. Tenta pegar mais fundo isso. Pega e tira a perna. Tira a perna e pesa nele. Descante, gente. Descante, gente. Descante, gente. Pega e não. Sem terAlice. Não deixe de passear não, Luiz. Vai em casa ou não, Luiz? Aê! Vai andando agora. Vai andando, Luiz. Anda com ombro, anda com ombro. Aê!